LEVY RAPTOU A MUDA SORTA LEVY LARGA AQUI E VAI-SE EMBORA NÃO TENHO NGUÉM ATRAZ DE VOCÊ VOCÊ NUNCA VOCÊ NUNCA MAS TIBERIO NÃO VAI DEIXAR BARATO Onde que ele tava? Ele tava de barro, voltou pelo rio Capaz de ter chegado por aqui e arrastado sua muda com ele Se eu tiver no rio eu pego ele Vamos embora, vamos HOJE PANTANAL